Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Na videoaula de hoje, eu trouxe um projeto em MDF, fugindo aí do senso comum. Caixarias, placas decorativas, eu trouxe pra vocês uma peça pra vocês utilizarem num jardim ou vocês presentearem alguém que gosta de plantinhas. Eu nomeei essa peça aqui como floreira, tá bom? E espero que vocês gostem. Na videoaula, eu vou ensinar vocês a fazerem esse projeto de uma forma bem simples, trabalhando com o estêncil, com o papel, combinação de cores e muito mais. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou mostrar essa peça com alguns mini vasinhos que eu tenho aqui em casa, porque eu amo cactos, suculentas, e aí eu plantei algumas suculentinhas aí, e elas estão virando plantinhas lindas e maravilhosas, eu vou compartilhar com vocês. Porque esse tipo de planta é muito fácil de cuidar, é muito fácil de você ter várias mudinhas. E eu gostaria também de falar que essa questão de ter um jardimzinho em casa também é uma terapia nesses momentos aí de pandemia. A gente consegue cuidar de uma plantinha, ver a plantinha crescer faz muito bem. E eu tenho que agradecer a minha irmã que me incentivou a ter esse meu cantinho de plantas, mini jardimzinho aqui no meu apartamento. Inclusive, tem uma videoaula que eu fiz uma reforma em uma prateleira que ela me deu, eu vou colocar o link aqui no card pra vocês conferirem, porque foi uma reforma super simples de fazer. Lembrando que todos os materiais que eu utilizo aí nesse projeto, eu mostro pra vocês no decorrer da videoaula, porém, pra facilitar, eu coloco em formato de lista lá no meu grupo fechado do Facebook, chamado Clube Espalhe Cores Artesanato by Pan Atelier. Se você quiser ter acesso a essa lista, participar desse grupo que é 100% gratuito, é só clicar no link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Bora lá, então, conferir a videoaula. Vou passar pra vocês as medidas aqui dessa peça, tem uma régua aqui, vamos lá. É, 25,5 por... Tem 14,5 aqui, né? Mas, de largura tem uns 11 centímetros. Essa peça aqui, eu já adiantei, preparei o MDF, e eu vou linkar a videoaula sobre esse assunto aqui. Ela é uma peça toda montada. Então, ela foi cortada a laser, e tem aqui os encaixes. Por isso que eu escolhi uma cor escura pra pintar aqui, pra combinar também com o papel. A parte de trás, ó, ainda não fiz os acabamentos nem nada, eu só selei mesmo com a goma laca em color, mas depois aqui eu vou fazer a pintura de preto, e também das bordinhas pra dar o melhor acabamento. Aqui, eu vou trabalhar com esse papel aqui, como eu já falei, ele é o O Papel, ó, Plantas Cactus 1 e o código 2567. Eu já cortei a imagem que eu vou utilizar, porque eu vou fazer um trabalho também com combinação de estêncil. Pra começar aqui, eu vou mostrar as cores que eu pintei. Eu passei o mineral nessa região, mas quem quiser pode aplicar o branco também, porque o O Papel precisa de um fundo claro. Nessa região aqui, onde os vazinhos serão encaixados, eu pintei com o tom Maçã do Amor. E pra deixar uma peça aí um pouco mais elaborada, eu vou tentar filmar pra vocês, tá bom, pessoal? Eu já levantei a câmera aqui, mas como essa peça aqui, ela é um pouquinho diferente de uma caixa ou plaquinha, talvez o ângulo não fique muito bom pra poder gravar, mas eu vou fazer o meu máximo aqui. Nessa região de baixo, eu vou trabalhar com esse estêncil aqui, ó, também da Opa. O nome dele é Estamparia Anéis, e o código é o Opa 2011. Eu sempre gosto de deixar assim, ó, os meus estêncils pra eu organizar melhor. Se você quiser saber como eu organizo os meus estêncils, tem um vídeo explicativo aqui no canal, eu vou linkar também aqui no card. E aí, eu vou trabalhar com esse estêncil aqui nessa região, notem que a estampa não vai chegar até a ponta, então, eu vou precisar dar um acabamento com sombreado. Por isso que eu vou fazer essa parte primeiro, pra depois trabalhar com o papel aqui. Pra me auxiliar nessa etapa aqui, eu vou colocar um pedacinho de fita crepe. Meu extencil deu uma amassadinha, mas a gente consegue consertar. Vou virar assim, deixa eu ver. Acho que esse lado aqui tá mais pertinho. Posiciono. Vou trabalhar com a cor breu, pra fazer essa estamparia. Então, eu vou trabalhar também aqui com um pedacinho de papelão, um pincel de pituá. Eu hidratei, ó, dei uma torcidinha nele. Esse aqui é da Condor, numeração 4, mas pode ser numeração 6. Eu vou trabalhar com o 4, porque eu tenho uma região um pouquinho limitada aqui. O 6 também daria, mas o 4 acho que vai ficar melhor pra eu ter esse controle. Um paninho seco, pra tirar aqui o excesso. Eu vou colocar o breu aqui no papelão mesmo. Pego aqui a tinta, trabalho com o movimento circular, bato, pra tinta entrar nas cerdas do pincel. Venho aqui no paninho, tiro um pouco do excesso, porque eu não quero exageros aqui. E aí, eu vou aplicar, fazendo um movimento circular, com bastante cuidado, pra não levantar o estêncil. Levanto pra ver. Vou ter que virar um pouquinho assim, pra poder segurar aqui. Levanto pra ver. Olha só como tá ficando bem legal. E aí, pra poder fazer a emenda, eu reposiciono aqui o estêncil. Eu vou encontrar aqui a parte que eu consiga fazer a emenda. E continuo estampando. Sem segredos, ó. Sempre com o auxílio da fita crepe. Olha, eu vou estampar tudinho aqui, e já volto pra gente fazer a próxima etapa, que é a etapa do sombreado. Prontinho. E ficou dessa forma aqui, com a cor breu. Eu dei apenas uma de mão, porque eu não quero deixar essa estampa muito em evidência. Fiz também, ó, a continuação nas laterais. Na parte de baixo, não precisa. Mas quem quiser estampar, também pode. Ficou bem legal. Eu sequei com o secador, porque agora eu vou trabalhar com água. Vou fazer o sombreado aqui dessa região. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um apoio aqui, pra eu conseguir deixar a peça assim, e sombrear pra vocês verem. Passei uma fita crepe aqui, pra eu não borrar essa região. Vou trabalhar com um pincel angular. Um paninho seco aqui, pra tirar o excesso. A mesma cor que eu estampei, que é o breu, vai ser a cor que eu vou fazer a sombra. Eu vou fazer uma sombra bem larga. Vou colocar aqui no próprio papelão mesmo, e vou deixar um pincelzinho mop também, separado, pra retirar o excesso de água, se eu precisar. Esse pincel angular que eu vou trabalhar, é o da Keramick, numeração 16. Escolha um pincel bem largo, pra trabalhar assim, uma sombra larga. Vou colocar a tinta aqui na ponta do pincel. Começo, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Começo aqui no centro, ó. E vou fazendo, movimento, de vai e vem. Volto aqui na água, tiro um pouquinho, volto aqui na tinta, e faço de novo. E enquanto está molhado, eu posso construir aqui a minha sombra. Venho com o pincel mop, ó, tiro o excesso aqui, de água. Vou secar, aplicar mais umas duas de mão, porque eu quero que essa sombra fique bem escura. Quem tiver dúvidas sobre como sombrear uma peça, tem uma videoaula completa aqui no canal, eu vou linkar aqui no card. Todo o pincel, ele está em contato com a peça, não somente a ponta, ok? Vou secar mais uma vez, dar a terceira de mão, e retirar a fita crepe, pra poder mostrar pra vocês. Enquanto essa terceira de mão, ela vai secando, deixa eu explicar aqui pra vocês. Eu vou trabalhar aqui no azulejo. Quanto mais larga a sombra, você quiser fazer, mais tinta, você vai ter que colocar aqui no pincel. O pincel chanfrado, ele é um pincel angular, ele tem uma ponta, e ele é na diagonal, vamos considerar, né? Ele começa menor aqui, e faz a pontinha, pra que você consiga colocar a tinta, e o restante do pincel matizar, e dar esse efeito de sombreado com água. Então, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou pôr só um pouquinho de tinta, e vou trabalhar aqui, ó, no meu azulejo, ó. Então, aqui eu faço uma sombra, ó, menor, tá bom? Agora, se eu quiser uma sombra mais larga, que foi o que eu quis fazer, eu coloco tinta, mais pra ponta, e pegando um pedaço aqui, dessa região do pincel, ó. Tá vendo? E aí, eu faço o movimento de vai e vem, pra matizar essa tinta. Tá bom? É isso que eu faço. Pra poder dar um melhor acabamento ali, já que o meu extenso não chegou até a ponta. Enquanto essa outra parte aqui, ela vai secando, eu vou sombrear aqui também, da mesma forma, tá? Vou aplicar três de mãos, só aqui, pra dar um melhor acabamento, porque as laterais, eu quero dar a ideia de continuidade na estampa. Olhem só, as três de mãos de sombreado secaram. Aqui, depois, só pra dar um melhor acabamento, eu vou pintar também com o breu. Só nas laterais que não, porque tem a continuidade da estampa do extenso. Com bastante cuidado, ó, eu retiro a fita crepe, acontece de borrar, tá bom, pessoal? De vez em quando. E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui com um cotonete úmido e dou uma limpadinha. Ó. E eu vou trocando o lado do cotonete pra ir tirando essa cor, que ela é mais escura. Tá bom? Mas aqui, não tem problema, que depois eu também vou sombrear. Só tô tirando o excesso aqui, eu também não posso fazer muita força, pra não tirar ali o que eu já sombreei. Pronto, ó. Tá ótimo. Ok? A próxima etapa aqui é começar o trabalho com o papel. O que que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, estudar o projeto. Como eu vou colocar o papel um pouco mais pra este lado, eu tenho um estêncio aqui de frase. Olhem só que legal. Florescer exige passar por todas as estações. E eu estava em dúvida, porque eu tenho esse estêncio e esse outro aqui, ó. Entrego, confio, aceito e agradeço pra poder usar. Mas eu ainda estou pensando qual dos dois. Porque esse aqui, ele é novo. Não sei, mas eu acho que o florescer combina mais. Bom, até lá, eu me decido, né? Aqui é o Viviacores. Vamos colar primeiro, fazer a composição, depois eu decido qual essência que eu vou utilizar. Antes, eu vou umedecer um pincelzinho aqui e vou passar aqui no papel pra eu conseguir cortar ele de uma forma mais despojada. Venho rasgando assim, ó, com bastante cuidado. Aqui, ó, perfeito. Pra poder colar esse papel, eu já deixei separado aqui uma bandejinha, um pincel de cerda natural e um rolinho de espuma. E eu vou colar com a cola gel. O que que eu vou fazer? Eu vou passar a cola gel nessa região aqui, onde está o papel, mas eu também posso passar na peça toda aqui, não tem problema. Então, eu vou fazer assim. Pra gente não ter um trabalho manchado, eu vou passar a cola em tudo aqui. Eu gosto de trabalhar com um plastiquinho. Então, eu coloco o plástico, venho com um paninho seco e estico aqui bem. Quem quiser, pode trabalhar com uma espátula também. Mas sempre alisa do centro pra fora. Levanto. Agora, eu posso passar o... meu paninho aqui. Vou secar pra poder selar com a mesma cola. O papel. Ó, sequei. Antes de eu selar, eu vou trabalhar com uma lixinha e vou ainda tirar um pouco mais essa marcação aqui das bordas do papel. Peguei uma lixinha aqui de gramatura 400, dei uma molhadinha na água, ó. Começo a dar uma lixadinha aqui. Tira bem o excesso de papel aqui da peça, que agora a gente vai trabalhar com a cola novamente. Olhem só. Ficou imperceptível. Ficou bem integrada aqui a imagem com o meu plano de fundo. Embora eu tenha passado mineral, né? O branco ia ficar bem mais em destaque. Ó, tira bem o excesso. Agora, vem com a cola novamente. Vou aproveitar e passar a cola aqui em tudo, né? Pra ficar por igual. Pronto. Agora, eu seco. Olhem só. Como está ficando legal aqui o projeto. Eu me inspirei, pessoal, nas cores aqui do papel, mas eu não quis trabalhar com o vermelho ou rosa. Por isso que eu trabalhei com o tom massa do amor, pra não ficar tanto em evidência. Agora, aqui, eu preciso preencher essa parte com mais um extenso de fundo. E aí, eu vou trabalhar com esse aqui da Opa, também estamparia Vitral 2. E o código dele é o 2351. Ele é um extenso bem legal, bem coringa pra gente trabalhar. Só que aqui, né, eu não vou estampar o extenso todo, porque eu tenho a imagem. E aí, eu vou fazer algo bem sutil. Eu vou colocar aqui a cor Craft e a cor Mineral na minha própria bandejinha e vou fazer uma misturinha. Vou pegar um outro pedacinho de papelão. E como eu falei, eu quero uma estampa só de fundo. Trabalho. Bato bem. Venho num paninho seco, ó. Tiro bem o excesso. Posiciono aqui o extenso. Ó. E aí, eu começo a estampar aqui nas bordas. Posso passar por cima aqui do papel, ó. Não tem problema. E vou com a mão leve. O segredo aqui é ter a mão de princesa. Eu falo, gente, com essa vozinha delicada, mas eu não sou delicada. Minha mão é pesada. Então, aqui eu tô com a mão flutuando. Olhem só. Quando eu for chegando mais perto aqui da imagem, menos tinta, eu tenho que ter menos força na mão. Olhem só. Depois eu filmo um pouquinho mais de perto pra vocês. Vou movimentar aqui o estêncil. Coloco aqui novamente. Tem problema, mas eu não preciso focar em preenchimento. Tá bom? Tem que ser uma coisa mais sutil. Geralmente, no centro, a gente deixa um pouco mais claro do que nas bordas. Olhem só. Bonito, né? Aqui eu só vou dar mais um foco na parte que ficou muito clara. Eu vou secar. Tem um pelinho de pincel aqui. Vou dar uma secadinha. Eu vou dar uma leve lixadinha aqui, ó. Só pra dar uma clareada. Pra dar uma escurecida nas pontas, eu vou voltar com o estêncil. Deixa eu ver como que ele estava posicionado. Acho que é assim. É assim. E aí, eu venho aqui com o mesmo pincel que eu tava trabalhando. Vem um pouquinho mais no craft agora. Só pra dar uma escurecida mais nas pontas, nas extremidades. olhem só. Somente isso. Coloco o estêncil de molho na água, né? Agora, eu vou secar novamente. Com essa parte bem seca, eu vou fazer sombreado, né, pessoal? Vocês sabem que eu sou a louca do sombreado. Vou voltar com a minha água. Tá encardidinha assim, ó. Mas dá pra usar. Eu coloquei o tom craft aqui no papelão. Vai ser o tom que eu vou utilizar nesse sombreado. E aí, eu vou sombrear primeiro aqui a parte superior. Movimento de vai e vem. Pincel tá seco, volto, volto na tinta. Seco. Com bastante cuidado, eu também vou sombrear essa região aqui. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu vou ter que deixar assim, pessoal, porque senão eu vou acabar sujando a parte que eu fiz com a cor maçã do amor. Por isso que a gente precisa passar cola onde tem o papel pra poder trabalhar com água aqui por cima, ó. Pronto. Vou secar. Apliquei duas de mãos do tom craft e agora, bem transparente, eu vou sombrear com o breu, ó. Pouquíssima tinta. Movimento de vai e vem. Pra fazer um degradê, ó. Pouquíssima tinta. Porque eu quero que apareça, né, as outras de mãos que eu já já fiz. Pronto. Agora eu vou secar e a gente vai começar a estampar o estêncil com frase. Pessoal, achei que estava gravando, mas não estava. Então, vou voltar aqui as explicações. Eu decidi e vou trabalhar com esse estêncil que eu entrego com fio, aceito e agradeço. Ele também é da Opa e o código é 2897. Eu comprei ele novinho e vou estampar aqui. Porque o outro, com a mensagem Florescer exige passar por todas as estações, já tem vídeo aula aqui no canal. Vou colocar o link aqui no card. Foi uma aula que eu também trabalhei com o papel. E aqui, ó, eu tô fazendo o preenchimento com a cor breu também. E utilizei o mesmo pincel em todas as áreas com um estêncil. Eu só lavei aquele pincelzinho de numeração 4. Sem segredo, eu comecei dando batidinhas pra descarregar o meu pincel. E agora, eu venho fazendo movimento circular. E aí, vocês vão preenchendo aqui essas palavras. de uma a duas de mãos, acredito que seja o suficiente. Eu poderia aqui fazer uma sombra deslocada, poderia trabalhar com embossing, mas eu quero deixar o papel em evidência. Então, aqui eu só vou fazer uma estampagem simples. Olhem só que charme! Por isso que eu falei, pessoal, que é importante deixar o centro claro e as bordas mais escuras, né? Pra poder ter um destaque aí no texto. Ó, mais um pouquinho aqui. E como essa peça vai ficar provavelmente numa região externa, né? A gente vai passar embossing, tudo, depois pode ser que com o passar do tempo a técnica ela acaba sumindo. Olhem, gente, que bafônica que ficou essa peça. Show, né? Vou secar aqui e a gente vai fazer as considerações finais. Eu não vou decorar com acessórios, chatons, nem nada, porque, pessoal, pode ser que essa peça seja vendida pra uma cliente que vai colocar numa área externa. Então, eu não vou enfeitar com nada. Eu vou deixar somente aqui na pintura e no destaque aí do o papel. A próxima etapa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todos os acabamentos. Eu vou pintar aqui as bordas, pintar a parte de trás, fazer o retoquezinho aqui com o breu, como eu comentei. tanto aqui nessa área quanto nessa área, eu vou pintar com a cor preta, tá bom? Eu gosto muito dessa cor aqui pra fazer esses acabamentos, porque eu não posso entregar uma peça linda e maravilhosa na frente e atrás sem proteção. E como eu já vou me prevenir dessa questão de ficar essa peça numa área externa, eu vou trabalhar com esse verniz aqui em spray com acabamento fosco mate, porque ele é a base de solvente, ele é mais resistente do que o verniz à base d'água. Mas, lembrando que a gente tá trabalhando aqui com MDF, MDF ele não pode ter contato com água, pode estufar, enfim, mas a gente vai trabalhando dessa forma aqui com o verniz à base de solvente pra esses tipos de ambientes, pra que a peça ela tenha uma durabilidade maior. E pra você que ficou até o final, eu trouxe aqui, ó, algumas das mudinhas que eu plantei, gente. Olhem só, deixa eu ver se vai dar pra ver. Ó, eu tenho algumas suculentas aqui em casa e aí eu plantei, olha só que bonitinho que tá ficando. E aí vocês podem colocar assim, ó, eu vou colocar aqui e vou levantar a peça pra vocês verem, ó, e aí fica assim, deixa eu ver, ó, o potinho pra baixo e as plantinhas pra fora. Show de bola, né? Espero que vocês tenham gostado, caso vocês tenham dúvidas aí como plantar suculentinhas, essa daqui, por incrível que pareça, só tinha plantado uma folhinha assim, ó, e ela já vingou bem. Aqui eu coloquei dois tipos pra ver qual que, né, ia pra frente e as duas estão indo. e essa daqui ainda é um outro tipo. Esses vazinhos vocês conseguem comprar bem baratinhos, depois, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar outros vazinhos e vou pintar bonitinho pra depois deixar decorado, só queria saber se minhas plantinhas iam vingar. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula que eu preparei pra vocês com muito carinho, uma técnica, né, bem simples aí com o estêncil, com o papel, lembrando que o estêncil é só lavar, ele tá novo, dá pra utilizar em outros projetos e o o papel você tem três imagens pra poder trabalhar, tem duas deste tamanho e uma maior. Aqui é só mais uma ideia pra vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!